Olá, amigos do YouTube, gostos de pra vocês mais um vídeo de Clash Royale. Hoje eu vou estar abrindo um baú extremamente especial pra mim, pois é o primeiro baú que eu ganhei mágico. Que eu ganhei na Arena 2, se eu não me engano. Só que, cara, eu demorei muito pra abrir ele, porque leva 12 horas pra desbloquear esse baú. Claro que eu não quero gastar gemas pra abrir baús instantaneamente, então eu tive que esperar as 12 horas e finalmente vou abrir ele. E, galera, pode vir coisa muito boa nele, porque, olha só, um baú mágico aqui, vem 50 e poucas cartas. A gente tem garantia de que vem carta épica. Tô torcendo pra que eu ganhe alguma coisa muito top. Olha só ele ali embaixo, já tá só pra eu tocar nele pra abrir. Ele tá ali numa cor que eu acho que é rosa, né? O detalhe nesse baú, um roxinho ali. Vamos abrir ele e depois eu vou colocar pra ficar abrindo um de 3 horas. Vamos ver o que eu vou ganhar. Vamos ver. Não, conexão, não vai ruim, por favor, eu tenho que ver o que veio dentro desse baú. Bom, espero que o jogo não bugue e eu perca as coisas de dentro do baú, né? Mas, beleza, eu acho que a conexão aqui tá de boa. Deve ser porque eu tô gravando direto da tela e aí acontecem esses probleminhas aí de conexão. Eu vou até dar uma olhadinha aqui do lado, na internet, no meu notebook, ver se as coisas estão carregando normal. Acho que estão, hein? Bugou foi no Clash Royale, porque a internet tá normal, galera. Olha que bizarro. Pra vocês verem como é complicado gravar direto da tela aqui, porque, nossa, eu tô sujeito a esses bugs aqui. E não vai, não continua. Caraca, que bizarro. Bom, vamos abrir aqui de novo? Vamos lá, então, de novo. Vamos ver se agora vai, vamos ver se eu consigo abrir o baú. E olha o Clash Royale demorando pra abrir. Será que é porque eu tô gravando a tela que ele tá zoado assim? Espero que não. Vamos lá, então. Cadê meu baú? Não acredito. Galera, eu perdi meu baú. Não acredito, cara. Olha isso, galera. Por isso que eu costumo não gravar muito direto da tela pra vocês. Tô sujeito a problemas, a bugs. Nossa, cara. Eu perdi um baú mágico. Sério. Sério mesmo. Eu não ganhei cartas boas, né? Eu ganhei alguma coisa nova. Não. Nada de novo aqui. Nossa, galera. Esse vídeo aqui era pra ser top, garoto. E acabou sendo um vídeo triste aqui. Olha só. Perdi aí um baú mágico. Vou colocar aqui pra abrir esse baú de 3 horas. Bom, eu vou tentar num próximo vídeo abrir aqui esse baú gigante. Nossa, cara. Se eu perder o baú gigante também aí, aí é me jogar uma ponte, né? Mas vamos pra uma batalha enquanto isso, então? Vamos fazer uma batalha nesse vídeo. Galera, perdi um baú mágico. Olha isso. Nossa. Já aconteceu com vocês no Clash Royale de você dar algum problema de conexão no jogo e você perdeu o baú que você tava abrindo? Deixa no campo dos comentários aí. Gostaria de saber. E nossa, cara. Por isso que eu não curto muito gravar direto da tela com esse app. Porque às vezes rola uns bugs. E eu acho que pode ter acontecido esse bug por causa do aplicativo de gravar a tela. Porque ele usa conexão de internet pra fazer stream da minha tela pro servidor dos caras e depois ele baixa de volta aí a stream, né? Então é isso que pode ter zoado um pouco também. Vamos lá. Tá tenso aqui o ataque. Mas eu destruí lá. Vou jogar aqui a mini P.E.K.K.A. E vamos que vamos, né, galera? Espero o apoio de vocês nesse vídeo, tá? Se vocês curtem os vídeos de Clash Royale e querem mais vídeos do jogo no canal, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá? É muito importante. Eu só tô continuando com a série aqui por causa do gostei de vocês. E nossa, esse vídeo aqui tá triste, hein? O vídeo triste de Clash Royale do canal, hein? Caraca, perdi o ataque e pelo menos ganhei uma coroa. Mas vamos pra mais batalhas. Vamos lá rapidão. Procurar adversário aí. Ver se a gente consegue ganhar de alguém, pelo menos nesse vídeo, pra não ser um vídeo tão feio, né, cara? Já perdi um baú mágico, uma coisa que... Nossa, galera, eu tô muito pra baixo. Eu tava guardando aquele baú mágico ali há semanas mesmo. E porque eu tava com preguiça de abrir ele. Levava 12 horas, né, e tal. Então, nossa, cara, até perdido ele ali. Tenso, galera. Tenso demais. Espero que isso não seja um bug comum do jogo, né? Então eu quero a opinião de vocês no campo dos comentários. Quero, na verdade, que vocês comentem aí se já aconteceu com vocês alguma coisa desse tipo, tá? Olha só o cara ali já colocando a paradinha pra defender ele. Deixa eu jogar um garoto bombinho aqui. Beleza. Vou jogar isso aqui pra me defender lá do dragão. Cara, esse mini dragão, tem um monte de gente que fala que é bom. Será que é bom mesmo? Eu tô esperando eu ganhar ele ainda. Eu ainda não ganhei, tá? Não desbloqueei. Acho que ele não é uma carta tão fácil de conseguir. Vamos jogar aqui a bruxa aqui atrás. Acho que é bruxa, né, essa aqui? Ih, ai, ai, olha lá. Ai, o cara fez uma... Ai, em mim também, cara. Mas beleza. Vamos esperar eu conseguir o gigante aqui. Consegui o gigante. Gigante é muito bom porque ele dura bastante. Nossa, o cara quase destruiu minha bruxa. Beleza. Mas aqui eu vou jogar a arqueira pra ajudar na defesa. A defesa do meu gigante. Vamos, gigante. Por favor, ataca a torre principal. Foda-se aquele negocinho embaixo. Boa, garoto. Pelo menos isso eu consegui em vídeo, hein? Deixa eu mandar uma risadinha aqui pro cara. Beleza, legal. Bom, galera, lembrando que minhas redes sociais estão embaixo na descrição do vídeo, tá? Caso queira falar comigo pelo Twitter ou Instagram, tá aí embaixo do vídeo as duas redes sociais, o link pra você me acompanhar por lá, beleza? Vamos mais uma batalha pra ver se eu consigo pelo menos mais um baú. Porque tá difícil, né? Eita, vídeo triste esse aqui. E ó, conexão. Ai, 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 por favor, não seja problema de conexão de novo. Aí, voltou. Poxa, cara, antes não podia ter voltado a conexão? Ou será que isso... Putz, eu saí do jogo também, né? Mas também não tava com o cara aqui a voltar? Porque não era problema de conexão. Eu fui abrindo meu notebook aqui, internet do lado, e carregou as coisas normal. Vamos ver se agora vai carregar aqui. Se vai buscar um adversário. E lá, iá. Bom, galera, é, eu acho que não vai rolar de ficar fazendo vídeos de Clash Royale e gravando direto da tela pra vocês não, hein? Porque, olha, vocês viram quanto bug, quanta coisa acontecendo? E é o único jeito que eu tenho pra gravar a tela, pois... Sem jailbreak no iOS, ou é fazendo isso, ou tendo um Mac. Nossa, olha, o jogo tá... acelerou um monte ali. Por que o jogo tá acelerado pro carinha aí, pra mim, não? Cara, tô achando muito estranho. Então, eu gostaria que vocês deixassem no campo dos comentários. O que vocês acham? Dá pra eu trazer? Vou trazer e registrar os próximos vídeos pro canal aqui, gravado com câmera normal. Mas daí, sem a gente correr o risco de ter esses bugs. Porque, galera, desanima, viu? O que aconteceu comigo hoje aí desanimou pra caramba. Vamos ver se eu consigo ganhar essa... Nossa, mano, o cara ali tá indo muito bem, cara. Fora que, galera, dá uma trabalheira do caraiba editar vídeo aqui gravado direto da tela, porque esse aplicativo ele grava num formato muito pesado. E, nossa, cara, é um... Nossa, galera, é complicado. Esse vídeo eu sei que eu tô meio chatinho até, mas é que, galera, fora esse problema que deu ali, eu tenho que falar pra vocês essas coisas, né? Sobre o canal, assim. Vamos lá, vamos jogar a bruxa aqui atrás. Eu gosto de jogar a bruxa aqui pra trás, porque até ela ir lá pra frente, ela já vai gerando mais uma onda de esqueletinhos. Por isso que eu gosto de jogar ela bem atrás. Nossa, esse cara... Cara, dá uma raiva. De cara que fica só investindo na defesa. Não sei se vocês também têm essa raiva, mas, cara, o cara fica lá só colocando defesa, 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 e você não consegue avançar. Cara, dá quase mais raiva quando o cara fica investindo tanto na defesa do que quando você não consegue atacar o cara direito, alguma coisa assim, sabe? Ou quando o cara tá te atacando. O cara ficar só na defensiva dá uma raiva, uma raiva, cara. É complicado. Galera, eu tenho jogado muito Clash Royale e tal. Essa primeira coisa, assim, de bug sério que aconteceu comigo foi esse de hoje aí. Até o momento não tinha acontecido nada. Eu acho que realmente foi por ter gravado a tela aqui pra vocês. Espero, pelo menos, também que eu não bugue essa gravação, porque é outro problema, às vezes as gravações bugam. É muito difícil, cara. No iOS não é igual no Android pra gravar, que é facinho, tá? Então também não confundam. Um monte de gente fala pra mim, ah, Marcelo, usa o Mobizen, não sei o que. Galera, não é Android, eu tô jogando no iPhone. E olha só, perdi de novo. Nossa. Galera, o vídeo mais triste de Clash Royale do canal deve ser esse aqui, hein? Pois bem, pessoal, mas eu vou encerrando por aqui o vídeo, né? Encerrar aqui, porque vai que esse vídeo passa dos 10 minutos ou buca a gravação, eu perco tudo aqui. Então eu vou encerrando este gameplay por aqui. Espero o apoio de vocês nesse vídeo, tá? Se esse vídeo aqui chegar nos 200 gosteis, eu gravo o próximo pra vocês e olha a conexão ali. Cara, o jogo não fica com essa conexão instável direto. Eu tenho certeza que é porque eu tô gravando a tela com o aplicativo aqui, o Airshow. Deixa eu até mostrar ele aqui pra vocês. Vou fechar o Clash Royale. Olha aqui o Airshow. Ele tá gravando, olha só, vai pra 10 minutos agora. Vou encerrar o vídeo por aqui e ele fica enviando, ele usa a internet pra gravar o vídeo. Então deve ser isso que tá bugando o Clash Royale. Pois bem, galera, agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!